O DJ Papu tá lançando o mandelão, tá lançando o mandelão DJ Draquina, diretamente de Nova York, lá de Lava Jéssia Onde a putaria rola de verdade E o moleque é foda aí Trepa, 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 no teiro Bota a PKK na pistola que hoje ela vai salvear Trepa sem parar, vai! Trepa sem parar Trepa, trepa sem parar, vai! Trepa, trepa sem parar Tô novinha, safada, tu tira a mão, onda toda hora, quer cansar? Trepa sem parar, vai! Trepa sem parar, trepa sem parar, vai! Trepa sem parar, vai! O DJ Papu tá lançando o Mandelão, tá lançando o Mandelão DJ Draquina, diretamente de Nova York, lá de Nova Jéssia Onde a putaria rola de verdade Escorrega no quiabo e senta no pipim Trepa no trepa, trepa no tiro Trepa no trepa, trepa no trepa, trepa no trepa no tiro Ela pisca a xota, ela pisca o cu Pisca a xota, ela pisca o cu Trepa no trepa, trepa no trepa, trepa no tiro Esse é o DJ Papu, novinha fala pra tu Se você quiser fuder Trepa no trepa, trepa no trepa, trepa no tiro Trepa no trepa, trepa no trepa, trepa no trepa, trepa no tiro Bota a ppca na pistola que hoje ela vai sangriar Trepa sem parar, vai! Trepa sem parar, trepa, trepa sem parar, vai! Trepa sem parar, trepa, trepa sem parar Trepa no trepa, trepa, trepa sem parar, trepa no trepa, trepa no trepa, trepa no trepa vinheta, hein? Vagabundo!